Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero estar compartilhando com vocês, já que está chegando próximo ao dia da criança, é um perfume que eu comprei para minha filha e eu quero estar compartilhando com vocês. É esse perfume aqui da Jequiti, o Carinha de Anjo. Ele é bem fofinho, né? A Jequiti tem uma linha de perfumes todos em miniatura, assim, que é ótimo para a gente estar experimentando e conhecendo o produto. Olha que fofinho! Carinha de anjo, tá? Tem um líquido assim rosinha e ele tem 25 ml. Eu paguei nesse vidrinho aqui, é 17,90, então assim, é um precinho bem acessível, tem alguns que são até um pouquinho mais barato do que esses, né? Que estão sempre em promoção, aí é 12 reais e eu vou falar um pouquinho de como é esse cheirinho aí para vocês, que é um cheirinho bem gostosinho, que você pode estar também comprando aí para a sua princesa aí que você tem em casa. Bom, ele é um perfume que foi lançado agora em 2017, eu anotei aqui algumas características, né? Da fragrância para estar passando para você. Bom, ele é um floral frutado, tá? E no topo tem notas de framboesa, tá? Aí no meio, aí as notas do meio, são de íris e frésia e a nota de fundo aí é sândalo, almíscar e baunilha. Então assim, quando eu comprei ele, a Isabela já tinha usado um outro também da Jequitique, vou também fazer um vídeo para falar sobre ele e assim, esse aqui foi o preferido, tá? O carinha de anjo, assim, eu achei mais cheirosinho do que o outro que ela tem e assim, ele é bem gostosinho, ele tem uma duração legal, ele dura em torno aí de 4 a 5 horas aí de fixação, então assim, dá para passar, né? Uma noite toda, né? Uma festa, ele dura bastante na pele, é um cheirinho bem agradável, tá? É doce, ele tem um cheirinho doce e assim, não precisa ser usado só por criança. A minha filha tem 8 anos, tá? Mas se você tem aí uma menina adolescente, maiorzinha, pode estar usando assim tranquilamente, é porque ele tem também um cheirinho assim, para adolescente, não é totalmente infantil, só aquela coisa de criancinha pequenininha não, ele é bem gostoso para adolescente também e eu tenho certeza aí que as meninas maiorezinhas também vão gostar bastante. Então, aí como está chegando o dia da criança, essa semana eu vou estar trazendo os vídeos aí mostrando algumas coisas aí para criança, dicas de brinquedo, né? Algumas coisas que eu comprei para minha filha que eu acho bacana, é, né? E eu posso estar compartilhando aí com vocês, porque é disso que eu gosto, né? De estar contando aí de novidade para vocês também, tá? Então, deixa no comentário aí se você já usou esse perfumezinho da Jequiti, o carinha de anjo, né? Se você gostou, se você quer que eu mostre mais produtos da Jequiti, deixa no comentário para mim, porque agora eu estou revendendo o Jequiti também e aí eu vou ter acesso aí a mais produtos e eu posso estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!